Esses livros devem ser queimados. Os últimos que queimaram livros foram quem? Os nazistas. Você certamente viu esse livro circulando pela sua internet nos últimos dias. As imagens desse livro chamado As Gêmeas Marotas apareceram na sua internet como sendo de um livro infantil que havia sido lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Ou então como sendo um livro dedicado às crianças da cidade de Fortaleza. Esse livro foi lançado em Portugal na década de 70 e jamais foi publicado no nosso país. Entretanto, quando do episódio da horrenda censura daquela história em quadrinho que nunca foi direcionada a crianças, as fake news surgiram como se a censura houvesse sido direcionada para esse livro. Um livro português que nunca foi lançado no Brasil e que era da década de 70. Repetindo, quando criaram a fake news daquele livro para doutrinar e incentivar pedofilia em Fortaleza, usaram esse livro português da década de 70. Quando quiseram censurar uma história em quadrinhos com um beijo gay, usaram esse livro português da década de 70. Sempre usam fake news. Sempre usam mentiras. Esse livro usado na Bienal do Livro para impor a ideologia de gênero para as crianças. O livro não estava na Bienal, o livro não foi lançado no Brasil. E surpresa, não existe ideologia de gênero. Você acreditou na maior fake news da década. Já o Ângelo, cheio de bandeiras do Brasil e com aquele número do Capiroto, diz assim, Enquanto você dorme, o demônio faz o seu trabalho. Pervertidos por um youtuber, crianças recebem livros como adultos. Com conteúdo LGBT, com o sorriso dos adultos ao redor. Seria pedofilia? Não é só a ideologia de gênero batendo na sua porta. Olha só, Ângelo, o que bate na sua porta é a fake news. Enquanto eles mentem que esse livro existe na Bienal do Livro e no nosso país, a Amazônia queima e eles aprovam projetos horrendos, retirando direitos das trabalhadoras, dos trabalhadores. Não vamos cair mais em fake news não, Ângelo. Nós somos o Instituto e se fosse você, combatemos as fake news e as redes de ódio no nosso país. Você pode contribuir como centenas de voluntários contribuem com o nosso trabalho. Quem financia a rede de fake news no nosso país?